Bora fazer dinheiro meus amigos, já vou começar na tela desse novo aplicativo pra gente ganhar dinheiro Ótimo joguinho tá, com saque mínimo, muito baixo e hoje mesmo tá, em pouco tempo jogando Você já consegue retirar o seu primeiro saque aqui desse app tá, tenho certeza disso Jogo muito simples, basicamente nosso objetivo aqui no jogo é salvar esse peixinho E nós temos que liberar essas chaves aqui, só que você tem que liberar a chave correta Porque essa aqui laranja é tipo como se fosse fogo tá, alguma coisa assim né E aí obviamente a gente não pode deixar com que ela chegue ao nosso peixe Então você tem que saber quais chaves é que você vai tirar Ótrei essa e aí liberei a água Se o peixe já tá no fundo do mar, não faz tanto sentido assim a gente liberar a água né, não entendi Mas tudo bem, vamos ó, liberei e aqui você recebe sempre uma recompensa Recebeu aqui o ponto, você vai clicar em obtê-lo agora Assisteu o anúncio e você ganhou a pontuação Que pode ser ou essas moedas douradas ou esse dinheirinho aqui na parte superior tá Nós podemos sacar dessas duas formas Aqui do lado também ó, em atividade, nós temos algumas outras opções pra ganhar pontos Como por exemplo, registro diário do aplicativo ó, que é como se o check-in Então cliquei aqui ó, já ganhei as moedinhas douradas Também temos algumas outras tarefas ó, que conforme você vai realizando aqui Você vai poder coletar pontuação extra, seja assistir vídeos né, ou passar de nível Você clica em receber, ó beleza, já tá sendo adicionado lá o meu saldo Aqui também você pode convidar amigos ó, vai ter acesso ao seu código de convite Ele vai ficar aqui na parte inferior e pra quem quiser já começar no app com 500 pontos Pode clicar aqui ó, em preenche o código para receber Pode adicionar o código do canal que é o que tá aparecendo aí na tela né, que vocês já viram Não é obrigatório, tá? É apenas algo opcional aí, fica a critério de quem quiser utilizar E aproveitando, se você é novo aqui no canal né, já deixa o seu like E se inscreve aqui também, se você ainda não for inscrito e ative o sino de notificações Pra ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo Ó, vejam só, novo joguinho aqui né, novo nível Vou clicar em obtê-lo agora para receber a recompensa Assistiu o anúncio? Recebi aqui, já a recompensa Pra fazer o saque, agora você pode clicar justamente aqui ó, na pontuação amarela Tanto faz, na verdade, tá? Esse aplicativo nós podemos sacar tanto no PagBank quanto via Pix Valor mínimo de saque de apenas 10 centavos ó, em pouco tempo você já consegue adicionar esse valor Fala isso né, e aqui no PagBank também você vai receber de forma instantânea Depois você pode sacar 20 centavos, 30, 1 real e até 2 reais aqui nesse aplicativo Pode sacar quantas vezes você quiser, beleza? Nessa outra opção aqui de saque, ó, nós já começamos no aplicativo com 20 reais Nos últimos vídeos que eu mostrei outros aplicativos desse desenvolvedor Muitas pessoas falaram, ah, mas eu usei o aplicativo por 30 dias e não recebi, não consegui sacar Mas por que pessoal? Porque além de você usar por 30 dias né, você tem que fazer essas tarefas aqui ó Não é só chegar e fazer o login, tem que ver se você cumpriu todas essas tarefas aqui do dia Aí sim ó, você vai tá contabilizando que você usou o aplicativo naquele período e vai poder sacar o valor E também, não vai ter só 20 reais aqui pra você sacar depois, você começa com 20 Conforme você vai jogando ali, vocês vão ver que nós ganhamos aqui essa recompensa Então o valor que é pra você sacar aqui, na verdade, se você realmente usar o aplicativo É pra ser no mínimo 30 reais, beleza? No mínimo tá? Porque você vai acumulando pontos esse tempo todo Mas realmente o que é mais fácil pra você conseguir sacar são essas moedas douradas Se você gostou do app, eu vou deixar o link pra você fazer o download dele aqui embaixo No primeiro comentário fixado E esse baúzinho aqui ó, também serve pra gente ganhar ponto, beleza? E agora meus amigos, já vamos direto aqui para outro novo aplicativo ó, também inédito no canal Aplicativo que você vai ter que criar uma conta rapidamente tá? De um jeito bem simples Na sequência, recomendo que você, se quiser já começar com mais pontos ó, além desses 25 Que você venha e clique aqui ó, nessa opção de perfil E depois você vai clicar em bônus Clicou, ele vai estar pedindo pra que você coloque um código de convite Se quiser, pode ser o código do canal ó, que é esse que tá aparecendo aí na tela E você clica aqui embaixo pra reivindicar a sua pontuação Depois, se você quiser ó, aqui em invitation Você vai ter acesso também ao seu código e ao seu link de convite Feito isso, agora já podemos começar a utilizar o app pra ganhar pontos né E consequentemente conseguir sacar depois A primeira opção é essa aqui ó E aqui pessoal, nós vamos ter essa opção ó, pra fazer download de vários jogos E aplicativos também, e receber pontos por isso né Vocês podem ver que tem alguns aplicativos que a pontuação não é tão alta assim Isso porque a pontuação de saque do app, ela também não é tão alta tá? E a quantidade de tarefas que nós temos aqui nesse aplicativo é muito grande Tem essa tarefa aqui de pesquisa, por enquanto não tá disponível O app é novo, talvez eles adicionem depois Temos aqui também ó, Offerwall, a qual vamos ter várias outras opções de plataformas Tipo ó, a Monlinks, a Damantio Também com aplicativos pra download, responder pesquisas Na Monlinks aqui por exemplo, que é uma das minhas preferidas Vamos ter apenas tarefa de baixar outros aplicativos né, e jogos Que é uma opção realmente bem variada E também vamos ter anúncios tá, não tem pesquisa aqui nessa opção Alguns desses outros podem ter, a Bitlabs é apenas pesquisas Tem Digital Tech, que é novo, CP Android, que não tem todos os aplicativos E aí vocês podem aproveitar esses um pouco diferentes Tem essa outra opção aqui de ofertas Novamente, com mais jogos e aplicativos Pra você fazer o saque do app, clique em Render Points Você pode sacar aqui ó, em Diamantes do Free Fire também Ou Paypal né, acho que a maioria vai preferir o Paypal Temos dois valores de saque, que são 3 dólares Que é o equivalente a 15 reais E 5 dólares, que é um pouco mais de 25 né Tá aqui ó, com 3 mil pontos e 5 mil pontos Pra gente fazer essa retirada, ele não informa o prazo de pagamento Mas geralmente pode ser de até 7 dias úteis O link pra você fazer o download desse aplicativo Também vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado E agora meus amigos, quero mostrar a vocês ó Um aplicativo que eu já consegui fazer o saque aqui de 3 dólares dele Vocês podem ver pelo status, que foi bem sucedido né Também é um aplicativo de jogo muito bacana Que eu achei super interessante Você pode começar pontuando nele ó, através do check-in diário Basta você clicar aqui embaixo, ó em Collect Feito o check-in, recebi aqui a recompensa Esse é um jogo também muito simples tá Nós temos esse Luxpin aqui, que é o gire e ganho do aplicativo tá O qual você pode receber até mil pontos nele E nós vamos ter 10 chances diárias Outra opção, que você pode aproveitar também tá Não é obrigatório, já já vou mostrar o jogo Pra vocês verem como é simples Essa opção de convite aqui do app A qual você recebe até 1.200 pontos também Por cada amigo convidado E se você quiser já entrar no app ganhando 200 pontos Sei que não é muito né, mas já ajuda Aqui embaixo vai tá aparecendo a opção pra você digitar um código de convite Se quiser, pode ser o do canal né Que novamente é esse que tá aparecendo aí na tela pra vocês Quem quiser fortalecer o canal, fica agradecido Utilize o código ou compartilha o vídeo, beleza? Já fico agradecido demais Clicando aqui em Go, nós já vamos mostrar o jogo Pra vocês verem como realmente é muito simples Basicamente, nós vamos precisar trocar essas pecinhas aqui de lugar E deixar cada uma com uma única cor, beleza? Ó, aqui já tem um vermelho Aí eu vou querer que essa venha pra cá Então tudo que eu preciso fazer É clicar primeiro nessa aqui E aí depois eu clico nessa Pra onde eu quero que ela vá Ó, cliquei, vejam que mudou de cor Depois clico aqui ó Aí a vermelhinha foi pra lá Mudar agora essas outras duas Cliquei primeiro na que eu quero que movimente E aí depois na da sequência né Agora essa aqui pra cá A roxinha aqui E agora a verde ó Completei tudo Maravilha E agora basta apenas receber a minha pontuação Então eu clico aqui embaixo Então eu vou clicar aqui em coletar Receber a pontuação Ah pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários De qual cidade e estado é que você tá me assistindo tá Quero muito saber de onde vocês são E vejam só Conforme nós vamos cumprindo aqui Esse objetivo Passando de nível Acumulando pontos Nós também vamos carregando aqui Essa caixinha de presente E depois de três rodadas né Três níveis se eu não me engano A gente recebe uma recompensa extra Também é só você clicar em open Pra abrir Beleza, recebi o ponto E esse aplicativo ele tem um ponto negativo Que é o seguinte Quando vocês baixarem ele Vão ver que nos primeiros níveis A pontuação aqui é bem maior Depois fica essa média aqui mesmo tá Então ela é bem menor Você vai clicar aqui em collect E você vai precisar jogar mais Pra poder acumular valor de saque Muito mais rápido Ou você pode utilizar essa opção aqui ó Que é de offer wall O qual nós vamos ter duas opções de ofertas E aí a quantidade de pontos Que você pode ganhar É muito maior tá Como vocês podem ver aqui do lado ó A pontuação realmente Tem alguns que são bem grandes né Quanto maior a pontuação Mais difícil O objetivo né A tarefa em si E quanto menor Mais simples e mais rápido Pra você conseguir Basicamente essas duas opções Vão ser da mesma coisa Pra você fazer download de jogos e aplicativos E receber pontos Pra fazer o saque Clique em rendem Aqui nós podemos sacar no Paypal Ou via Payer tá Não tem Pix Nesse aplicativo O valor mínimo de saque É justamente de 3 dólares ó Que eu mostrei pra vocês Que eu já recebi o pagamento Eu cliquei aqui em recorde E apareceu o registro de saque Também podemos sacar 5 dólares 10, 15, 20, 30 E até 40 dólares no Paypal O prazo de pagamento Aqui desse aplicativo É de até 3 dias úteis Mas pode ser que demore 7 Se demorar mais do que 7 Aí tem algum problema tá Aí já atrasou demais Tem alguma coisa errada Recomendo que você fale com suporte Geralmente são 3 dias mesmo Deixa aqui embaixo nos comentários Qual dos 3 aplicativos Desse vídeo que você mais gostou O link pra fazer o download desse app Também vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado Se você gosta de saber Quais aplicativos realmente estão pagando E vale a pena você utilizar Pra ganhar dinheiro Aproveita Já se inscreve aqui no canal Deixa o seu like E ative o sino de notificações Pra não perder os próximos vídeos Um salve pra todos vocês Que chegaram até aqui Principalmente pra essa galera aí Que tá aparecendo na tela Muito obrigado a todos vocês Nos vemos em um dos próximos vídeos E agora Bora fazer dinheiro